Esse é Afonso Barros, meu convidado de hoje, personal, eu vou estar passando a bola aqui para ele, estar se apresentando, tá certo? Para quem não sabe, o Afonso já foi campeão overall do Sobral Open, tá certo? Não é isso, Afonso? Oi, fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para puxar o treino do Zezinho, sou Afonso Barros, para quem não me conhece ainda, sou atleta de fisiculturismo, sou também personal treiner, educador físico, e hoje vou puxar aqui um treino do Zezinho, que eu estou treinando ele já há um ano, e hoje a gente vai puxar um treinozinho de peito básico. O treino de peito não é tão intenso, é um treino moderado, e eu vou priorizar mais técnicas e vou passar para ele um pouco do meu conhecimento aí. Bora? É, você vai passar o treino para mim, vai puxar o treino, mas vai sofrer comigo, né? Tem que sofrer um pouquinho, né? Se não sofrer, não dá certo. Mãe de 90 graus, afasta, não quero desistir, despole o braço, vai mexer só o antebraço para a rotação, você só atinge o ombro. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Segura um pouco aqui, vai, volta. É difícil que você está fazendo com essa corda, a gente vai lançando, tá bom? Aqui é o que vai fazer a isometria do seu ombro funcionar bem melhor. Segura, vai e volta. Tchau, tchau. 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 corporal, sobe, desce, bora, dá mais duas ainda, um, sobe, mais uma, mesmo jeito, fecha a escapula aqui atrás, segura, bora, puxa, contrai tudo aqui, viu Zezinho, contrai o core, fortalece tudo isso aqui, vai, puxa, isso, deixa aqui reto, ângulo sempre de 90 graus, isso, deixa levantar muito não, boa, boa, até que tu tá bem enxadinho, viu, a gente vai começar agora pelo supino inclinado, a primeira máquina, que eu prefiro começar com ela, como uma máquina que já tem uma dificuldade de pegar mais carga, então eu sinto que eu tenho, quando eu começo com ela, eu já vou com o supino mais, tendo mais força no caso, entendeu, agora se eu começar pelo supino e vir pro inclinado, aí eu já não coloco mais a mesma carga aqui, então eu prefiro começar por essa, se eu tô dando prioridade, começar com as máquinas que eu tenho mais dificuldade em aumentar a carga, entendeu, o cotovelo eu nunca deixei ele prester pra baixo, sempre alinhado com o homem, mas tu vai ver que recruta bastante, bastante fibra superior do peso, tanto no inclinado como no reto, aí galera não quer fazer com o ângulo totalmente de 90 graus, porque aí sente que não dá pra colocar tanta carga, agora eu quero que você desça a barra até aqui, ó, ombro dói, desce até onde tu não sente dor, quando tu começar a sentir dor, tu sobe. E aí 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 Abre o braço aí de novo E aí Ó É O braço totalmente estendido, não flexiona o cotovelo, tá? Peito pra frente Você vai fazer isso aqui, ó se for aqui no eu não tenho que não, eu estou a mandar após bem no meio aqui da costa ou ir pro peito pra frente vai e volta vai e volta, estica o braço todo quero que você tire a força do bíceps e te bote a força no peito pegada aberta o dedo aqui é como você achar melhor vamos sentir mais confortável vai fecha aí um dá pra vir mais um pouquinho tá vendo, e o peito pra fora vai segura e fecha, um segura e fecha, dois e o peito aqui isso, agora sim o bote pode botar força no peito pra fechar esse braço aqui ele tá relaxado pra você puxar só com o peito mesmo o braço totalmente estendido bora segura essa volta, tá voltando muito alinhou com o peito aqui e volta é só o peito, alinhou e fechou alinhou e fecha aqui ó pode fechar isso pode fechar aqui ó boa, bora fecha bora fecha bora bora fecha bora tá leve, bora fecha bora 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a repetição Vamos fazer 5 séries 1 de 15 Aumenta a carga 12 Aumenta a carga 10 Aumenta a carga 8 Eu nunca peguei esse peso não A gente vai agora pegar hoje Te enviamos Obrigado E aí E aí E aí E aí Eu acho que hoje Vamos pegar só o filtro O filtro vai ficar para amanhã O filtro vai ficar para amanhã O filtro vai ficar para amanhã E aí 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 Obrigado.